A eleição de políticas cultural aqui no município. A gente conversa agora com Bruno Gubert, que é diretor de cultura aqui em Rolim de Moura e dá mais detalhes sobre a situação que acontece hoje. Onde nós iremos definir o regimento interno para a escolha dos representantes dos conselheiros da sociedade civil. Os representantes do poder público, de acordo com a lei, são indicados diretamente e a sociedade civil são eleitos democraticamente. Então é a classe cultural que vai definir quem é os representantes que vão representar cada setorial. Além disso, é um momento importante porque vai dar voz à comunidade. Então é a hora da comunidade trazer as suas sugestões para que possa elencar o regimento interno e posterior, após o regimento estiver publicado, tudo ok, aí sim começa a etapa para poder fazer a eleição dos representantes da sociedade civil. A data da eleição também será definida hoje, junto nessa reunião e também posta no regimento. Então é um momento importante para a sociedade civil e a gente espera que todos estejam lá hoje, dia 31, no Espaço Céu das Artes, às 19 horas. Além dessa importância para a sociedade civil também, abre um espaço muito bom para a cultura e também para a classe das pessoas que trabalham com a cultura. Exatamente, porque durante todo o ano o processo administrativo, as ações, os parâmetros, os investimentos será definidos junto a esse conselho. Então, por isso a importância que os nossos músicos, os nossos professores de dança, os artesões, toda a classe cultural compareça, né? Para que eles saibam de fato quem é que estará representando eles junto ao conselho, né? Com o poder público, né? Está aí, portanto, então, um momento especial tanto para a sociedade civil quanto para a classe cultural que terá ainda mais a valorização na sua área. Com imagens de Rafael Silva, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV.